Olá, meus amores, meninas, hoje o vídeo é o provador da Zara Lovers, a de Matável, falei que mais um dia difícil para as patricinhas, nossa, tá difícil segurar, a gente tá segurando aqui com muita fé, mais um pouco a gente quer ir correndo lá, comprar tudo, gente, se vocês gostam do provador da Zara, deixem seu like, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, e não esqueçam de nos acompanhar lá no Instagram também, Ana da Rádio Zorim e Mônica da Rádio Zorim, bora conferir? Bom, gente, peguei esse primeiro look aqui, que é um conjunto em linho, é um colete oversized com uma calça, com a barra um pouco mais reta, eu amei a cor, Eu imaginei que eu não iria gostar muito desse colete, porque eu não sou fã de colete, ainda mais quando é um colete assim, mais soltão, sabe? Gosto mais acenturado, mas vou pegar o conjunto para vocês, que gostam do conjunto, né, e já curtem essa peça, e ele é 100% lindo, então assim, ótimo para o verão, para os dias mais quentes, para quem sempre pede opções mais fresquinhas, Está aí uma bela opção de look, a cor está incrível, é um colete forrado, bem over, como eu falei, aqui ele cruza os botões, então você pode fechar, E se você quiser, dá para dar uma cinturada com a faixa, ele ficaria assim, tá? Aqui ele tem detalhe de botão no ombro, e é isso, tá? Eu peguei PP, tanto em cima quanto embaixo, eu vou tirar o colete, vou só virar de costas para vocês verem ele de costas, ó, Tá com sensor, então eu não consigo prender a faixa certinho para vocês, para cinturar, mas é o comprimento dele, cobre o bumbum, E agora eu vou tirar e mostro para vocês o valor e como vestiu a calça, colete 439, tem do PP ao GG, lembrando que ele é bem over, então dá para pegar até um número a menos. Bom, agora sim, esse look está na minha cara, esse top sem alças, em tricô, ele tem esse cruzado aqui, veste mega bem, eu peguei P, vai do P ao G, Ele é tipo uma blusa mesmo, não é cropped, ele cobre o umbigo, tá? Mas não é extremamente comprida a blusa, ela é tamanho padrão, 159 vai do P ao G, como eu falei para vocês, E aí a calça, eu amei gente, linda, modelagem perfeita, ela tem um gancho, zíper, cintura alta, tem o bolsinho faca, a barra é um pouco mais reta, né, mas ela cobre bem o sapato, Para mim a altura de 1,61 deu certo, eu estou de salto, então ela ficou comprida, tá? Esse salto deve ter uns 8, 9 centímetros, e ó, daria para fazer barra tranquilamente, Então para as meninas altas, eu acho que vai funcionar, e olhem no bumbum também, como ela ficou bonita, ela também é linho, tem uma leve transparência, tá? Eu acho que dá para vocês verem, ela marca um pouquinho a lingerie, mas você usando como lingerie nude, com corte a laser, funciona, que é o caso que eu estou hoje, Então deu super certo para mim, não incomodaria essa peça, e a calça, 100% linho, 379, do P.P. ao G.G., ó, ficou ótima no corpo. Gente, porra, básica. É um decote profundo, não é culpa da gente, é culpa da cara que a gente fez, né? Eu não achei que era tão decote, ficaria assim, eu achei que ficaria por aqui, né? Mas não tem problema, né, você pode mandar costurar, você compra e costura aqui, ó, gente. Aí eu acho um decote ok, eu costuraria, porque não dá para você... Olha, você põe aquela fita para segurar aqui, porque senão cai, gente, não tem jeito. Eu achei bonito, eu gostei. Eu peguei porque eu gostei da proposta. Frente única, com esse decote que eu não achei que era tão profundo, né? Olha aqui o que tem que eu gosto, o drapeado, que aqui você desmaça a região da barriga, né? E desce reta, né? Atrás, ela é todinha de fora as costas, ó. E ela é um holográfico, né, Ana? Na verdade, é um tecido, tipo, meio detalhizado. Ele, ele... Ai, gente, o que é isso? Parece... Ele é meio detalhado, gente. Tipo, é um tecido como se fosse uma lycra, mas ele é mais rígido. Às vezes perguntam, né, Ana, agora, às vezes, formatura, ou o que... Você não precisa vestir um vestido tão caro, né, Ana? Olha que vestido bonito. Nossa, achei... Olha aqui, você só manda costurar. Eu, no caso, eu poderia costurar aqui. É, eu também. Porque eu não ia... Não dá pra usar. Pra mim, pelo menos, não dá pra usar com um decote desse, gente. Mas se você mandar costurar, ok. Um vestido bonito com preço acessível. Dá pra... E tem um zíper, né? Um zíper invisível aqui, ó. E qual que é o valor dele? Vira de costas, que eu olho. Ele tá R$339, vai do PP ao G, mas você pegou o P. Acho que o P ficou ótimo, né? O P ficou bom. Eu imaginei que teria que ser o P aqui. E a sandália, a gente pegou só essa pro provador de hoje, que a gente pegou muita roupa. Essa sandália é linda, gente. E a sandália de vinho que a gente já trouxe aos provadores. Linda, linda, linda. Eu achei maravilhosa essa sandália. Frente quadrada e vinho no peito do pé. Ela tá R$269, se eu não me engano, tá? O saltinho dela é um salto fino. Ai, ai. Mais um dia difícil para as patricinhas. Gente, hoje o provador de táctado, viu? Peguei esse look todo em lese. Esse é um dos meus pontos fracos, peças em lese para o verão. Eu adoro. Linho e lese. Assim, são as minhas super apostas. Crochê também, né? Sei lá, acho que tem um pouco de tudo. Mas eu adoro lese. Eu acho super sofisticado, assim, e fresquinho, né? Algodão. Eu adorei esse look. Peguei as duas peças no P, porque eu não encontrei PP, mas eu acredito que pra mim esse look PP teria ficado melhor. A blusa, não que tenha ficado ruim a P, mas eu acho que aqui ela sobrou um pouco de tecido, tá vendo? Então eu pegaria PP pra mim, mas eu achei linda essa regatinha. Sabe a regatinha que não é tão óbvia? Tem esse detalhe ribana, que ela tem um tecido duplo com o detalhe em lese. Ela tem esse detalhe mais balonezinho com o elástico. Aqui ela fica mais cavada. E ela tem um zíper nas costas. Peguei P, mas trocaria pelo PP. E tá custando R$279, vai até o GG, tá? A saia, eu já tinha imaginado que ela ia ficar grande, porque só tinha P. E esse elástico aqui não fica tão ajustado, tá? Então teria que ser a PP. Ela é muito bonita. Então também tem aquele forro por baixo, né? Então ela não fica... Ela fica com mais peso, sabe? Uma saia com bastante tecido. Com esse detalhe aqui na barra. Bolso. E atrás, comprimento midi. Usaria esse look até pro Ano Novo na praia. Eu senti maravilhoso, gente. A saia tá um valor mais elevado, tá? Ela está custando R$479, vai do PP ao GG. Trocaria pela PP. Esse é um vestidinho a cardar. É, aqui é um vestidinho no brilho, né, amiga? Eu gostei. Gostei dessa cor que parece um Fendi, né? Eu acho que parece um Fendi. E com todos esses brilhos... Só que eu teria que ter pego numa numeração a mais, tá? Porque aqui ele tá saindo o seio pra fora. Teria que ser um numeração a mais. Eu peguei o P, eu tenho que pegar o M. Alça bem fininha, né? Só que ele é super transparente, gente. Olha, eu tô com uma calcinha inteiriça, ó. É, ele é tipo... Gente, ele é todo transparente. Ele é transparente. Não tem jeito. Tem que usar com hot pens. Ou então com uma combinação, né? É, não sei. Tipo, colocar um forro. Ou tem que mandar... Colocar um forro, talvez. Na parte aqui, né? Que aqui na frente não, tudo bem. Mas ele é bem bonito. Mas na parte de trás ele fica transparente. Eu achei bem bonito. Gostei dessa parte da frente, ok. Que esse aqui, ele já vela um pouco com esses brilhos, né? Só atrás que ele fica transparente. É, uma festa na praia. Na praia. Você pode ir na festa. Um ano novo na praia. Bem chique. Tipo, no iate. 339, então eu vou me trocaria pelo Amy. Oi. E ele é um tule. Por isso que ele é transparente. Ele é um tulezinho. Eu vou me defender antes que eu leve aqui um cancelamento. Falando que eu quero me mostrar, gente. Esse vestido aqui. Eu tô provando. Porque foi pedido de seguidora, tá? Mas é assim. Cô demais. Esse decote tá impossível. Minhas amigas. Tipo, impossível. Tá? Mas eu tô provando. Eu achei bonito o vestido em si. Assim, essa parte de baixo dele. Muito bonito. Ele é mais ajustado. Também metalizado. Só que ele é um bronze. Midi. Olhem atrás. Que ele ficou bonito. No bumbum. Frenque única. Que ele é zíper invisível. Ele tem dois botões em cima. Eu peguei PP. Deu certo o tamanho. Mas o decote tá, tipo, demais. Entendeu? Minha amigas faz. Então, assim. Eu não compraria pra mim. Mas pra quem tem menos blusa. Pra quem tem, tipo, quase nada de seio. Eu acho que ele deve ficar muito bonito. Mas, assim, né? Pra mim não deu certo. Ele tá 4... Não. Tá 339. E eu peguei o PP, tá? Mais um conjunto super fresquinho. Pro verão. Pro verão. Achei uma gracinha. Esse conjunto. Ele é um top. Sem alças. Todo no lastex. Com esse bordado em linha do off-white. Ele é marrom. Fundo marrom. Peguei a parte de cima. No tamanho PP. E ele vai até o GG. Tá 269. Eu achei que mexeu super bem. Porque ele é todo de elástico. Ficou super confortável. Não tá apertando. Não tá achatando o gosto. E a saia também peguei no PP. Achei linda. Ela tem essa cintura marcada. Com esse detalhezinho todinho de frufru. A saia midi. Não tem bolso. E atrás, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Ó atrás, gente. Ficou super bonita. Gostei muito do caimento da peça. No corpo, do look todo. A saia, ela está gostando. Será que 200 e pouco também? Meu Deus. Não tem etiqueta. Gente, tá sem etiqueta ou eu fiz errado? Não. Tô sem etiqueta. Mas eu peguei PP, tá? Mas tá sem valor. Deve ser uns 200 e pouco também. Igual o top. Mas achei lindo. Esse rolo lindo pro verão. A rasteirinha. Está assim também. Super bem vestida e franquinha. Ai, gente. Eu tô me achando aquela mulher empoderada, né, Aninha? Eu já tinha visto esse look no site. Eu já tava louco nele, né? Agora que eu coloquei, fiquei mais louco um pouco. Gente, é uma camisa comprida. Mas eu resolvi aqui. Eu dei um nó nela. Tá? Pra também mostrar aqui. Eu achei bonita essa parte aqui da cintura. Que franze. Gente, olha a lateral aqui. Olha o pequeno detalhe. Detalhe. Gente, o tecido cetim, né, Ana? É. É um top. Lembra um cetim, mas deve ser um poliéster, né? Gente, olha que lindo. Eu achei muito chique essas... Essas estampas. Uma estampa, né, Ana? É uma estampa. Nossa, eu achei maravilhoso, gente. Olha, mulher rica e chique. E a camisa, a mami... Mami, mostra de costas pra gente ver como ficou a calça. Leve transparência, né? Também é transparente. E agora mostra pra gente o comprimento da camisa. Ela não é tão de compridona, né? Não. Tamanho padrão. Você é deixado o botão aberto mesmo, né? Mas ela não tem bolso, tá, gente? É uma calça que não tem bolso também. Vamos ver os precinhos, então. A camisa mami pegou o M, 379. E a calça P, 379. Como eu falei, 100% é o poliéster. A gente só tem essa aparência de cetim. E aqui tem um bolsinho também, ó. E aí, o crochê, né, gente? Não podia faltar uma pecinha em crochê. A Zara tá cheia de peças nesse estilo. Mas com essa pegada feita à mão, bem verão. A única coisa é que é tudo, assim, na pele mesmo. Na transparência. Então, tipo assim, dá pra ver toda a lingerie aqui. Tem que ou usar, assim, na praia com biquíni ou com hot paint. Ou se você quer usar na cidade mesmo. Você vai ter que pensar aí numa... Num forro, né? Pra você conseguir realmente usar na cidade. Porque senão vai ficar com a pele toda a mostra. E é todo vazado. Então, a maioria dos vestidos aqui da Zara estão com essa pegada transparência na pele. E, enfim, tá? Numa vibe bem, assim, verão e biza. Tipo, coisas que a gente acaba não usando tanto, né? Eu já pensaria ou usar com hot paint ou mesmo por um forro nele. Mas achei lindo, tá? É um vestido sem alças, com esse torcido. Acho que ficou lindo aqui. Ele é todo forradinho. No busto ele é forrado. Mas aqui no corpo ele é todo vazado. Dá pra vocês verem aí na pele. Lateral, ele tem uma fenda, só em uma perna. Fique super bonito, nesse tom cru. Gostei muito. Só pensaria mesmo em algo pra pôr embaixo. E nas costas ele ficou lindo. Eu peguei o tamanho P. Ele vai do P ao G. E esse vestido, eu não me lembro o preço dele. Ele está custando R$279. E empresária de sucesso. Eu não acho, Ana, que também eu vou dizer até um look primeiro de ano. Mas, é. Um look mais. Pra um lugar fechado, né? Um ambiente, às vezes um hotel. Um hotel, que você queira estar mais, assim, vamos dizer... No social. No socialzinho. Tem gente que gosta de estar no social. E depende muito do lugar que você vai passar o ano novo, né? Então, por exemplo, esse look aqui tá ótimo. Um look bonito, chique, né? Elegante. E você consegue usar na sua vida depois, né? Um look que você vai usar, né? Não é uma peça que vai ficar parada no armário. E eu achei bem bonito com o primeiro do ano também aqui, viu, gente? Eu achei muito bonito. Olha. Esse terninho, Moita, deixa eu falar. Ele sempre vem na Zara, né? Esse modelo com a faixinha na cintura. Inclusive, eu tenho ele na versão fúcsia. Fúcsia, muito lindo. Que é o mesmo blazer e a mesma calça. O sucesso, né, Ana? É. Aquele look que a Ana coloca, ela vai e sai. Todo mundo é um sucesso, né? Ele já teve no laranja também, você lembra? Laranja, você vai montar. Laranja, exato. É que eu tenho. Mas o laranja é lindo também. É, faz tempo. Foi coleção passada. Agora veio no branquinho. Gente, olha aqui também. E se você quiser já, pensando que tá aí, né? Tá aí Natal, primeiro do ano. Uma peça, um conjunto bem bonito pra você também. Né? Passar mais fino, mais elegante. Né? Assim que a Ana falou. Você vai poder levar pra vida. Quer dizer, você compra um vestido, uma coisa que já... Limita. Uma coisa que já precisa usar. Tá. Esse blazer, ele cobre com a deus, né, mãe? Cobre com a deus. E ele tem um botão só na altura da cintura. Eu até fiz um truque, pois aqui pode que o decote não fez uma brusa por baixo, tá vindo muito, tá? Ele tem um botão. E aqui eu franzi bem, né? Pra fechar um pouco pela o decote. E na verdade a gente pegou o blazer porque foi pedido pra mostrar a calça. A calça, na verdade. Eu vou pôr acho que uma outra peça pra mostrar a calça. Tá. É que a Aspa, uma seguidora pediu, mas daí não tinha a minha numeração. Eu pedi pra a Manu desprovar. O blazer tem uma ombreirinha, mas é sutil, só pra dar uma estrutura na peça. O blazer, a Manu pegou um no M. Ele vai beber ao extra de jeito a R$ 699. Bom, gente, agora a Manu pegou o blazer pra mostrar a calça, né? A calça. A calça aqui. Ela também é transparente, tá, gente? Eu vou dizer que olha de costas. Marca bem a etiqueta. E... Luiz, você tá com uma lingerie adequada, né? Tô, com uma lingerie adequada. Olha, eu achei que ficou boa. Não tá mostrando nada. Não, né? Não, só tá marcando a etiqueta. A etiqueta. E esse número serviu certinho, ó. E é o slipper invisível aqui, lateral. Se não me engano, é esse que é a calça que a seguidora pediu, que é a de cara a calça fluida. É. Essa é a P, né, mãe? Essa é a P. Pantalona. Pantalona, é. Vamos ver o preço que ela tá. A etiqueta tá atrás. Ó, gente. R$ 279,00. RPP, 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 RPP. Agora vamos mostrar o cropped, que eu também peguei o mesmo que a seguidora pediu pra gente. Peguei agora no pretinho, né? Ela tem no branco, que ela pegou, e tem no preto. Tem ombreira, né? Tem dois botões aqui que eu não conseguia fechar, gente. O botão é... A casinha dele... É que é um botão embutido. Ele fica, tipo... Embutido. Embutido. E eu não consegui fechar. A Emma não pediu, eu fechei pra ela. É, são dois botões, né? E aqui ele fica aberto. Aqui, esse bolsinho só de enfeite, né? Só um lado. Só um lado. E o bico aqui. E atrás, ele é... Liso. Esse você pegou em tamanho. Esse aqui, não. Você pegou o M. Tá certo, é o M sim. 179. Eu acho que pra mim vai ficar pequeno o PP. Eu peguei PP. É. Mas eu tô achando a modelagem dele bem pequenininha. É. Tá, vou provar e daí eu falo a minha visão pra vocês. Bom, gente. Agora um pouquinho preto e branco. Só tem mais uma peça depois desse look, tá? Eu peguei esse top. Mais um top sem alça. Que eu achei super interessante. Eu amei essa peça. Tem esse detalhe em V aqui, né? Um decote em V. Ele tem como se fosse uma barbatana. Então, ele fica estruturado. Adoro quando tem esse estilo mais estruturado no bolso. Acho que fica super bonito. Dá uma enriquecida na peça. Que é todo drapeado. Ele é um tecido de algodão. E tem essa assimetria na lateral. Ele tem esse detalhe de tecido caído. Zíper invisível. Eu peguei P. Gente, ficou enorme. Vai entender. Daí quando eu pego o P, fica lara. E quando eu pego o PP, fica justo. Mas enfim, né? É isso mesmo. A gente vai provando e vai testando. E vendo o que funciona e o que não funciona. Mas eu achei a modelagem grande, tá? Eu pegaria o meu tamanho, que era o PP, né? 269. Vai do PP ao G. Essa calça foi pedida desse e Dora. É uma calça cala clássica da Zara. Que tem o cinto forrado e encapado. Só que ela é na versão em linho. Se não me engano, a seguidora me pediu na versão clara. Mas não encontrei. Então, pra não deixar você sem ver a calça no corpo, eu trouxe na versão all black, né? Na versão pretinha. Eu achei bem bonita a calça. Ela vestiu muito bem pra mim. Mesmo sem o cinto, eu acho que ela ficou boa. O tamanho, ó. Eu tô com o sensor aqui, então eu não consigo ajustar ainda mais o cinto. Mas, ó. Só pra vocês verem. Ela ficou boa na cintura. Mesmo sem o cinto. Não ficou, tipo, justona. Mas ela não tá caída. Então, eu achei que ela tá com a modelagem perfeita. A barra dessa calça é reta. Ela tem bolso, faca. Ela é 100% em linho. E no bumbum, ela só tem os bolsos falsos. E ela vestiu muito, muito bem. Eu amei. Tá super aprovada essa calça. Não achei transparente também. Bom, gente. Pra finalizar, então. Ficou pendente esse blazer que a seguidora pediu pra eu provar. A Mamis também pegou por acaso. Então, nós duas mostramos. Como eu falei, eu achei que ia ficar pequeno o PP. Eu achei... Não que tá, tipo, desconfortável. Mas eu acho que ele ficou muito justinho, assim. Ele não tá pegando na cava. Mas ele até abriu mais do que o da Mamis. Se vocês repararem. Dá pra ver bem o peito aqui. Bem sutiã. Então, eu pegaria o P. Pra mim, acho que ele ficaria mais fechadinho. O decote. Esse vazado aqui. Tá, então achei a modelagem dele menor. E eu adorei essa manga dele. Que é mais abertinha. E ele tem essa gola invertida, né? E o botão duplo aqui. E fica embutido. Não aparece. Tá? Então, de costas. Pra vocês verem. 379. Peguei PP. Mas trocaria ele pelo P. E ele tem o preto. O branco. E uma cor, tipo, marrom. Bem clarinho também. Pra quem quiser saber. Mamis, você tem o seu favorito de hoje? Ai, gente. Hoje eu tô assim, sem maturidade. Eu gostei de tudo. Na verdade, eu gostei. A maioria. Uma coisa ou outra que eu não gostei. É, eu também gostei da maioria. Eu gostei da maioria hoje, gente. Hoje tá difícil. Bom. O meu preferido, eu vou dizer. O meu preferido é aquele todo branco. O casaco. Ah, o blazer. O blazer com a calça. Eu gostei. Achei muito elegante. Aquele look eu gostei. Também gostei bastante. Ai, gente. Eu gostei de quase tudo também. Difícil falar o que eu não gostei. Difícil falar o que eu não gostei. Mas, enfim. Comentem aí. Quais foram os favoritos pra mim e pra mamis. Isso é verdade, gente. E não esqueçam de deixar o seu like e nos acompanhar lá no Instagram. Anderlarnesolini. E mole panela e azulina. Calma, eu dei um trabalhinho aqui. Mas tudo bem, gente. Anderlarnesolini, tá? Beijo, gente.